Ele sempre foi meio lelé da cuca Eu vejo gente morta E só tinha amigos imaginários Até que um coleguinha da pesada apareceu para mudar a sua vida Seja uma presa na masmorra Bruce Willis e Holly Jo Oswitz em O Sexto Sentido Essa sexta não vale a pena ver com o Jack